E aí queridos, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a um vídeo curtinho de uma coisa bem curiosa que acontece no Assassin's Creed Odyssey O jogo lança essa semana e hoje já saiu os vídeos da série no meu canal lá no YouTube Então vai ter o link no top da descrição pra que você clique e você possa assistir a playlist completa E tô fazendo live desse jogo também no Facebook, também vai ter o link aí facebook.com.br patifegames pra você poder assistir Certo, estava eu andando pelo jogo, aí uma senhora me chamou e falou Olha, eu tô quanto mais velho, eu tô ficando mais fogosa, eu estou mais apaixonada pelo meu marido E ele não tá me satisfazendo mais, então por favor vá no meio da floresta, caça um urso, traga o testículo dele E a língua de um alce, que eu descobri de um elixir poderosíssimo, que vai fazer o meu marido voltar a dar no couro E aí mano, eu peguei a minha pequena águia, passei por toda essa montanha aqui, cacei um urso, cacei um cervo Consegui os ingredientes e agora eu vou entregar pra ela, a gente vai ver a conclusão dessa brincadeira aí Então ela tá aqui, ela e o marido, ó, vamos lá, vamos conversar aí E lembrando que assistiu inteiro lá no canal Seu marido, ó, que não dá mais no couro Ah não, a gente já falou disso, eu não posso mais satisfazer você, vai me matar com seu tesão Bobagem, eu vou fazer um elixir para você, que vai te dar a energia de alguém bem mais jovem Deuses, me salvem, eu não aguento mais Não aguento mais Enfim, aí o jogo me dá a sugestão Então alguém me paga, eu posso cobrar o meu dinheiro Que bom que pude ajudar É isso, acabou Ou eu vou te satisfazer Esse jogo, Assassin's Creed, ele tá mais pra um RPG Então ele dá a possibilidade de você mesmo satisfazer aí a pessoa Tem várias alternativas pra concluir as missões Vamos ver o que acontece quando você satisfaz ela Seu marido está cansado, me permita satisfazer o seu desejo Nunca me deitei com um mercenário Muito bem, vamos ver do que você é capaz Ó o marido Ó o marido, ó o marido Beleza Ele ficou lá o dia inteiro tocando, cantando, a noite inteira O dia seguinte E ela? Se divertiu? Ela deve ficar bem por alguns dias ao menos Obrigado, Mistius Aceite esse pagamento Você é mais do que merece Ganhei uma arma e lâminas E conclui a missão E ganhei a experiência Isso, 3 mil de experiência Pra dar um trato Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem saber mais o desenvolver dessa história O link da série vai estar aí nos comentários No topo da descrição Só em algum lugar vai estar esse link aí Deu uma olhada na postagem Porque o jogo é incrível No RPG sensacional do Ubisoft E... Enfim Tem muita coisa engraçada que acontece Espero que tenham gostado Espero que vocês tenham saído completa Um beijo E tchau 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 Tchau